Bom, vamos iniciar então a primeira palestra agora do domingo à tarde com o Guilherme, tá? E a palestra dele é o Seu Código é Limpo? Bom, obrigado pela presença de todo mundo. Como foi falado, o título da minha palestra é Seu Código é Limpo. Por quê? Porque o objetivo dela é que ao final a gente consiga responder essa pergunta. Será que o nosso código, nesse momento, ele é um código limpo? Para isso, primeiramente, claro, a gente precisa saber o que é um código limpo. O senso comum nos leva a crer que código limpo seria um código bom, um código atrelado a algumas características positivas. E um código sujo, por sua vez, seria um código ruim, um código atrelado a algumas características negativas. Mas imagina também que no final a gente chega na conclusão que o nosso código não é tão limpo assim, que ele é um pouquinho sujo. Não basta chegar nessa conclusão, a gente tem que ter algumas técnicas para transformar o nosso código não tão limpo em um código que seja bom, um código que seja limpo. E é isso que eu pretendo passar para vocês aqui nesse tempo que a gente tem junto. Lembrando que todas essas técnicas de fazer um código limpo, de fazer um código profissional, é baseado nesse livro, o Clean Code. Inclusive, no final da palestra, quem não conhece e quiser vir aqui e dar uma folheada para dar uma olhada e eventualmente comprar, recomendo muito, inclusive. Bom, então, primeiramente, vou me apresentar. Meu nome... opa, está com um frizz aqui, eu acho. Bom, então, meu nome é Guilherme. Eu sou desenvolvedor e líder do Squad de Mineração de Dados do Cigalei, que é uma startup de monitoramento legislativo aqui de São Carlos mesmo. Aqui estão os meus contatos, quem quiser mandar um e-mail para conversar comigo sobre código limpo, sobre essa apresentação, críticas, sugestões, dúvidas, ou quiser falar sobre mineração de dados também, fica à vontade. Bom, vou começar, então, contando bem brevemente a minha história no Cigalei e como que eu entrei em contato com esse livro. Eu estou lá no Cigalei há mais ou menos um ano e meio, esse foi meu primeiro emprego, minha primeira experiência profissional. Saindo da faculdade e entrando no ambiente profissional, a gente sempre tem um choque, né? Primeiramente, por causa da responsabilidade. Nos trabalhos que a gente faz na faculdade, a gente não tem tanta responsabilidade assim. E tudo que a gente faz no ambiente profissional vai ter um impacto. Vai ter um impacto nos clientes, nas atividades dos clientes, vai ter um impacto na própria empresa, no faturamento da empresa, enfim. Um segundo ponto, quando a gente entra no ambiente profissional, é ter que trabalhar com outras pessoas. E isso tanto no sentido de ter que trabalhar com outras pessoas no dia a dia, então a questão da comunicação com outras pessoas, de divisão de tarefas, quanto que é mais o foco dessa palestra no sentido de trabalhar em códigos desenvolvidos por outras pessoas. Raramente em uma empresa a gente produz um software, um sistema do zero todo dia. A gente normalmente produz, a gente trabalha em cima de códigos que já foram feitos, já foram feitos por outras pessoas, pessoas que às vezes nem estão mais trabalhando na empresa, ou que foram feitos há muitos e muitos tempos atrás. Isso pode ser problemático, principalmente quando esse código foi feito no começo da empresa. Empresas pequenas, startups, quem conhece, logo no começo, as coisas acabam sendo feitas um pouquinho nas pressas, um pouquinho rápido, sem o devido cuidado de fazer o código, porque tem que entregar logo o produto para o mercado, ou tem que agradar algum cliente, que é um dos poucos que a empresa tem, então não pode perder esse cliente. Então as coisas são feitas meio no estilo go horse, né? Então, tipo, faz rápido para entregar para o cliente, não toma o cuidado, e esses códigos acabam não ficando tão bons assim. E quando você pega para trabalhar com esses códigos, é um problema. Isso já aconteceu comigo diversas vezes lá no Cigalei, no começo principalmente, quando eu entrei, mas um caso foi emblemático, assim, que foi um código, um script, que rodava diariamente agindo sobre a base de dados, que parou de funcionar e ninguém sabia por quê. Aí falaram para mim, vai lá, entende o código e vê por que esse script parou de rodar de repente. Eu fui tentar entender, primeiro, já não era um script fácil, porque envolvia conceitos de processamento de linguagem natural, ciência de dados, então o conceito já não era simples. Infelizmente, para mim, esse código foi feito nesse começo da empresa, na época em que as coisas eram feitas rapidamente, para entregar logo, sem o devido cuidado, e eu realmente me ferrei analisando aquele código. Eu fiquei dois dias inteiros trabalhando, sem produzir uma linha de código. Só olhando para o código feito, tentando entender o que estava acontecendo, abrindo arquivo, fechando arquivo, abrindo função, fechando função. No final do primeiro dia, eu cansei de ficar olhando só para a tela, eu peguei uma folha de papel, comecei a desenhar uns diagramas, para tentar entender qual era a relação entre uma classe e outra. No final do segundo dia, eu tinha entendido mais ou menos o que o sistema fazia, mas consegui identificar onde o bug estava. Fui lá, resolvi cirurgicamente a linha de código que estava com problema, e não coloquei a mão em mais nada, porque eu estava com medo de mexer naquele código. Porque eu não sabia 100% o que ele fazia. Então vai saber o que eu ia fazer naquele código, que implicação isso teria no sistema como um todo. E eu parei e fiquei pensando, meio triste até, será que é isso que é trabalhar em uma empresa? Será que é isso que é programar com outros desenvolvedores juntos? E desde aquela época eu já sabia que talvez não. Talvez fosse aquele código em específico que não estivesse tão bom. Só que naquela época também nem os meus códigos, olhando agora para trás, eram tão bons. Eu não tinha experiência, eu não tinha conhecimento de como transformar, nem de identificar exatamente por que aquele código estava ruim, e muito menos de transformar aquele código ruim em um código bom. Eu não tinha essas ferramentas. E nesse contexto, a gente estava procurando alguma coisa para estudar lá na empresa, e o meu chefe, na época, indicou para a gente ler esse livro, que é o Clean Code. Eu não achava que realmente fosse uma prioridade, eu queria estudar algum framework, biblioteca, tecnologia. Só que ninguém tinha uma ideia melhor, então ficou esse livro mesmo. Aí a cada semana uma pessoa levava o livro para casa, lia um capítulo e apresentava para todo mundo na semana seguinte. Esse livro, Clean Code, ele foi escrito por esse cara, o Robert C. Martin, que é esse indivíduo aqui. Ele também é conhecido por Uncle Bob. E o Uncle Bob, ele tem uma vasta experiência em programação. Ele começou a programar profissionalmente em 1970. Em 1990, ele já era consultor internacional nas questões relacionadas à programação. Ele já programou em uma diversidade de linguagens, já viu muito projeto, já fez muito projeto, já trabalhou com diversas arquiteturas. Então, ele é um cara que realmente vale a pena ouvir a experiência dele. Vale a pena ver como que ele produz código. E foi exatamente isso que aconteceu. Conforme as semanas foram passando, a gente foi estudando o livro, e me deu aquela sensação de, caramba, como é que nunca ninguém tinha me contado isso antes. Porque ele não só ensinava a identificar o que é um código ruim, e o que é um código bom, mas ele ensinava como fazer um código ruim se tornar um código bom, que era o que estava me faltando. E a gente conseguiu facilmente colocar os conceitos do Uncle Bob nos nossos códigos em Python, no Squad de Mining, que a gente trabalha com Python. E foi bem fácil, apesar de que quem vier folhear o livro depois vai ver que os exemplos do livro estão em Java. Mas são conceitos tão genéricos, que não foi difícil, óbvio, com conversas com todo mundo, passar os conceitos do Java para o Python. E, realmente, eu coloquei o slide desse jeito, porque foi quase uma revelação divina para mim. Tipo, como é que... esse é o jeito que se programa. Como é que eu programava de algum outro jeito antes. E eu fiquei pensando também como é que isso não é mais falado. Porque a gente viu aqui no Caipira mesmo, tem várias palavras... várias palestras, perdão, falando de framework, falando de tecnologias, de bibliotecas. E por que as pessoas não estão falando mais sobre como fazer... É bem básico. Como fazer um código limpo. Como fazer um código bom. E como toda revelação divina, como se o livro fosse uma Bíblia, eu meio que inconscientemente, conforme eu ia nos lugares, eu acabava meio que pregando a palavra do Uncle Bob. Falando da importância do livro, da importância do Clean Code, e é o que eu vim falar para vocês aqui hoje. Lembrando que toda essa coisa de revelação divina, Bíblia, é piada. O livro mesmo fala, o autor fala, que a experiência dele, apesar de por ser um cara muito experiente, é algo que vale a pena ouvir. Mas cada um, dado as técnicas, o que for falado aqui, depois faz uma adaptação para a sua própria realidade, para a realidade do seu grupo, para a realidade da sua empresa. Bom, qual é o conceito básico do livro, então? É que ao desenvolver um código, a gente tem que pensar em quem vai se deparar com o nosso código no futuro. Nas outras pessoas que vão olhar o nosso código, e até na gente mesmo que vai olhar o nosso código daqui a um ano, e se ele não for bem feito, a gente mesmo não vai entender o que a gente fez. Então, é a manutenção, é a pessoa que vai pegar o seu código para corrigir um bug, e eles vão aparecer, para fazer uma melhoria, para adicionar uma nova feature. Então, essa figurinha mostra exatamente isso. Como é que o seu código vai ser recebido por outras pessoas? Será que as outras pessoas vão te xingar só um pouquinho, que nem na primeira figura, ou elas vão te xingar um monte, igual a segunda figura, igual eu provavelmente xinguei a pessoa que fez aquele código, que me levou dois dias para conseguir corrigir um bug simples. Então, faça um código limpo. Eu falei muito de código limpo já, talvez em 10 minutos eu devo ter falado mais de 20 vezes, mas eu expliquei exatamente o que é um código limpo. A gente entendeu pelo senso comum, que é um código bom, mas mais especificamente. Um código limpo é um código que é prazeroso de se ler. Uma pessoa que vai se deparar com o seu código, vai ter tanto prazer por ler esse código, quanto ela teria lendo um bom livro. E como todo bom livro, principalmente os de romance, ele deve contar uma história. Seu código tem que contar uma história. Que história? A sua história desenvolvendo aquele software, aquele sistema, para resolver algum problema. E vamos combinar, não é para isso que a gente faz software, para resolver algum problema do mundo real, de modo automático? Então, tem que contar qual é o problema, quais foram os passos para a solução, qual foi e o resultado final. Então, quem pegar um código da gente, lá no Cigalei do Squad de Mining, a pessoa tem que entender, por exemplo, que aquele código serve para pegar a informação de deputados federais do site da Câmara. A gente faz webcrawler lá. Então, ela tem que entender isso. Entendendo o problema a ser solucionado, então, pegar a informação de deputados do site da Câmara, ela tem que entender qual é o caminho que a gente tomou. Então, esse software aqui entra no site da Câmara, onde vai ter uma lista de links dos deputados, depois vai percorrer até a página individual de cada deputado, pegar a informação do HTML, e o grande final do livro, no caso do código, é ter os dados dos deputados em algum arquivo ou em uma base de dados, enfim. Então, a gente tem que realmente assumir esse papel como autores. Então, como um autor de livro, que se preocupa com o público que vai estar lendo, porque é isso que faz o livro vender, a gente também tem que se preocupar com o nosso público, com as pessoas que vão estar lendo o nosso código no futuro ou mesmo você mesmo que vai estar lendo o seu próprio código no futuro. Então, assim como um autor de livro, a gente tem que ter atenção aos detalhes quando a gente está fazendo o código. E o código tem que ser fácil de ler. Uma dica é que sempre no final, quando você acabar de fazer um código, leia ele e se pergunta, será que outra pessoa que não estava envolvida na produção desse código vai entender, da sua própria empresa, lógico, vai entender o que ele está fazendo? Bom, ele fala que a importância de ter um código limpo para a produtividade, que muitas vezes gestores e tal estão pensando mais na produtividade, é que se um código ruim, um código sujo, diminui a produtividade do time com o tempo. Eu deixei marcado com o tempo porque, obviamente, da primeira vez que o código é feito, quanto mais de qualquer jeito fazer, mais rápido a funcionalidade vai para a produção. Mas logo da segunda vez, quando tiver que dar uma manutenção, vai ficando cada vez pior. A cada manutenção, o código vai ficando mais bagunçado, as pessoas vão demorando mais para entender, os desenvolvedores ficam perdidos rodando pelo código, assim como eu fiquei dois dias para resolver um bug que eu poderia ter resolvido em duas horas. Então, o único jeito de ir rápido em uma empresa, no desenvolvimento de software, é manter o código o mais limpo possível. Então, não é gastar tempo, é investir tempo para refatorar o código. Eu vou falar muito essa palavra refatorar, não sei quem tem familiaridade com ela, mas é praticamente reescrever o seu código, parte do código ou até sistemas inteiros, nesse contexto dessa palestra, para transformar esse código em um código limpo. Então, manter o código legível é tão, se não mais importante, do que fazer ele executar. O livro fala também que isso, eu estou aqui fazendo uma palestra para Python, mas o livro fala que isso independe de linguagem. Então, se alguém aqui programar em alguma outra linguagem, nenhuma linguagem tem desculpa que não dá para fazer um código limpo. Nenhuma. Dá para fazer código limpo em todas. Mas a gente que programa em Python, tem menos desculpa ainda. Eu coloquei aqui, já foi até mencionado, muitos de vocês devem conhecer, o Zen of Python, que é a lista de 19 princípios guias que foi usado como base para o desenvolvimento da linguagem Python em si. Eu não vou citar todas, eu marquei algumas aqui, para a gente perceber como que o Zen of Python está ligado com o conceito de código limpo, da legibilidade. Inclusive, o terceiro que eu marquei ali, fala exatamente isso, na lata, legibilidade conta. Se a gente for olhando os outros que eu marquei, ele fala que um código tem que ser bonito, um código tem que ser explícito, um código não pode ser ambíguo, o código tem que ser fácil de explicar, e fácil de explicar para pessoas, porque não adianta só o seu código ser entendido pela máquina, ela tem que ser entendida por seres humanos também. Então, o Python, por si só, já é uma linguagem que facilita a leitura. A sintaxe, as palavras reservadas, você lê um código em Python, parece que você está realmente lendo uma linguagem natural, parece que você está lendo um documento que descreve o que o código faz, e não o código em si. Por exemplo, aqui a gente tem for employee in company, if employee is active and employee works in production line, make payment employee. Não parece que você está lendo um código, parece que você está lendo o quê? Sei lá, seu gerente passou o que você tinha que fazer. Então, para cada empregado na companhia, se o empregado está ativo, e um empregado trabalha na linha de produção, então faça o pagamento para o empregado. Obviamente, o Python ajuda, mas ele não faz milagre também. Então, a gente tem que fazer, usar diversas técnicas, usar bons nomes de variáveis, como é esse caso, para que aí sim o Python dá uma forcinha para a gente fazer um código que seja mais legível por outras pessoas. Bom, então vamos agora começar realmente a falar de código limpo. Quais são as características de um código limpo e quais são as técnicas para transformar um código não tão limpo assim em um código limpo? O primeiro característico de um código limpo é que os nomes têm que ser significativos. Os nomes têm que dizer de onde ele veio. Então, nomes são tudo em um código. Tudo é nome em código. Se for ver, a gente dá nome para variáveis, funções, argumentos, classes, módulos, pacotes. E já que a gente faz isso tão bem, perdão, já que a gente faz isso tanto, a gente tem que fazer bem. O livro usa até essa analogia que a gente tem que ter tanto carinho para dar o nome para uma variável quanto a gente teria para dar nome para os nossos filhos. Então, uma variável tem que, o nome de uma variável tem que deixar muito claro o que ela armazena para o que ela é usada. O nome de uma função tem que deixar muito claro qual que é a função dela mesmo, o que ela faz. Vamos então para o nosso primeiro exemplo de código em Python. Tem aqui um pequeno trecho, é uma função bem pequenininha. Os nomes já adiantam que não estão tão bons. Então, eu vou dar para vocês meio minuto, é um código bem pequeno, para vocês lerem essa função e tentar entender o que ela está fazendo. Bom, pelo menos para mim, eu imagino que não está muito claro. Eu entendo os conceitos da linguagem, tem uma função, tem listas, tem um loop, eu estou comparando ali uma posição de uma lista com um número, mas enfim, qual que é a história dessa função, como eu falei antes? Qual que é o problema que ela está tentando resolver? Mas alguém pode levantar a mão e falar, não, mas espera, eu nunca vou me deparar com um pedaço perdido de código desse jeito. No mínimo, eu vou saber para que o sistema em que esse código está incluso serve. Então, tá bom, vou dar uma dica para vocês então. Esse código é usado num jogo, num software de um jogo de campo minado. Ficou mais fácil? Não muito, né? Ainda assim, está difícil linkar esse código com o jogo de campo minado. Por quê? Bom, primeiro o nome da função já não diz absolutamente nada. Ela obtém alguma coisa, mas o quê? O que é essa lista 1? O que é a lista 2? O que são esses elementos x que estão dentro da lista 1? Qual que é a importância? Aparentemente, x também é uma lista. Qual que é a importância dessa posição 0 dessa lista x? O que 4 quer dizer? Por que só quando a posição 0 de x for 4 a gente dá um append na lista 2 e retorna? Não faz o menor sentido. Então agora eu vou mostrar um segundo código que na verdade é o mesmo código só que refatorado com nomes de variáveis melhor, simplesmente. Nada mais vai ser mudado. E vou dar o mesmo tempo para agora sim vocês tentarem entender qual que é a função desse código, dessa função no jogo de campo minado. e z as 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 Conseguiram perceber a diferença? Ficou mais claro para entender? Por quê? Porque os nomes agora estão mais significativos. Eles fazem sentido no problema do mundo real. Então só o nome da função já dá uma puta de uma ajuda. Get flagged cells. Então para que serve essa função? Ela pega as células, esses quadradinhos do jogo do campo minado, que tem a bandeirinha. Então o que a gente precisa passar como argumento? Parece até óbvio. A gente precisa passar o tabuleiro do jogo, o game board. A gente tem a lista de células com a bandeira e a gente faz o quê? A gente tera, a gente faz um loop pegando todas as células que estão no tabuleiro do jogo. E agora a gente não checa mais a posição zero da célula. A gente já deu um sentido, a gente criou uma variável global. Então agora a gente está checando pela posição que guarda o valor do status dessa célula. Além disso, a gente não compara agora mais com 4. O 4 também se transformou em uma variável global. Então a gente compara agora se o valor do status dessa célula é com bandeira. E aí se o status da célula for com bandeira, a gente coloca essa célula na lista células com bandeira. E retorna as células com bandeira cumprindo o objetivo que o próprio nome da função passou. Que é obter as células do jogo do campo minado que tem bandeira. Então dá para perceber muito bem a diferença como esse código você entende muito melhor do que o código anterior. Por quê? Porque a gente trocou o nome de variáveis. Então o nome da função, a gente já percebeu. Antes era obter alguma coisa, agora é obter as células com bandeira. Além disso também, se vocês lembrarem, antes o game board e o flagged cells estavam sendo chamados de lista 1, lista 2. Não é legal você ficar usando lista 1, lista 2, lista 3, lista 4. Se a lista 1 é diferente da lista 2, deixa claro no nome da variável por que elas são diferentes. Então a lista 1 é o tabuleiro. A lista 2 são as células com bandeira. Inclusive percebam que você nem precisa colocar o tipo da variável no nome dela. Não precisa escrever mais que é lista para você entender que tabuleiro é um conjunto de células. E células com bandeira também é um conjunto. Não é uma variável, um elemento só. Além disso também a gente trocou o nome da célula. Se vocês lembrarem, antes ela estava sendo chamada de X. Variável com uma letra só é um negócio horrível. Porque você nunca vai conseguir passar o contexto dela, explicar o que ela faz com uma letra só. Então o livro fala para não usar variáveis de uma letra só. Então se é uma célula, chama de célula. Além disso também tem toda essa questão que eu já comentei das variáveis globais. Então evita ficar colocando número no meio das funções. Cria uma variável global e dê um significado para o que é 0, para o que é 4. Tem apenas uma modificaçãozinha a mais que ainda dá para fazer para deixar esse código perfeitamente limpo. Que é em vez de ficar usando uma lista para representar uma célula. E cada posição dessa lista ser alguma característica dela. Vai muito mais sentido transformar a célula em uma classe. Usar ele como um objeto. Então cria uma classe célula. Então o game board agora não vai mais armazenar células que são listas. Armazena célula como um objeto célula. E você pode fazer ainda na classe célula um método chamado splagged. Que deixa todo encapsulado essa questão de o que é o valor do status. O que é ter bandeira. Esse número 4. Isso não precisa ficar aparecendo nesse arquivo. Aparece só no arquivo em que a classe é definida. Então passando do primeiro código para esse terceiro código. O código ficou muito mais limpo. Muito mais fácil de entender como vocês conseguiram perceber. Bom, o livro fala também que entidades semelhantes devem ter nomes semelhantes. Mas não tão semelhantes a ponto de uma pessoa confundir o que é uma entidade. Uma variável. O que é outra variável. Numa leitura rápida. A gente tem aqui um exemplo que é até muito comum em Python. Mas se for parar para pensar, não é tão código limpo assim. Vamos ler. Só lendo você já percebe que esse código talvez esteja um pouco estranho. Então, employees igual a get employees. For employ employees, make payment employ. Max payment igual get max payment employ. Você percebe que até lendo já soa um pouco esquisito. Porque você não consegue perceber direito o que é um empregado. O que são vários empregados. O que é employ. O que é employees. Porque a única coisa que muda é um S. Então, não é legal ficar fazendo. Tá bom, tem que ter nomes parecidos. Porque um é um empregado. O outro é um conjunto de empregados. Então, são conceitos semelhantes. Tem que ter nomes semelhantes. Mas não tanto assim a ponto de você confundir o que é um empregado. O que são vários empregados. Então, o livro cita para a gente usar outros artifícios. Então, chama de grupo de empregados. Ou o que a gente tem costume de fazer lá no Cigalei. Chama de all employees. Todos os empregados. Se for o caso, óbvio. Então, olhando esse código, a gente consegue perceber claramente o que são vários empregados e o que é um empregado. Então, a primeira variável são vários empregados. Todos os empregados da companhia. Enfim. A gente está fazendo um loop percorrendo. Pegando um empregado no conjunto de todos os empregados. O pagamento é feito para um empregado. Para você pegar o máximo pagamento é usando todos os empregados. Então, você bate o olho e você já percebe onde que é um empregado, onde que são vários empregados. Bom, além disso também, falando, é bem, parece óbvio isso, mas vale reforçar, que nomes de classes e objetos devem ser substantivos. Então, a gente tem aqui o exemplo, classe customer. Nomes de funções e métodos devem ser verbos, porque funções fazem alguma coisa. Faz sentido ser um verbo. Então, a gente tem ali, buy product, get shop card, is active. Ele cita ainda que é legal usar get para obter um recurso. Então, a gente tem aqui o segundo método, get shop card, para a gente obter o carrinho de compras do consumidor. E is para retornos booleanos. Então, não ia ficar muito bom se esse método aqui se chamasse get active. Não faz muito sentido. Então, is active. Isso fica, inclusive, muito melhor quando você usa dentro de um if. Então, if customer.is active. Fica muito mais sonoro, fica muito mais fácil de entender. Bom, vamos falar agora de funções ou métodos. Basicamente, as duas, no quesito clean code, são a mesma coisa. Só uma está dentro, a outra está fora das classes. Mas tudo que eu falar de função, às vezes, talvez, eu confundo e falo método sem querer, já peço desculpa por antecedência, mas tudo que eu falar para uma coisa vale para outra. Bom, funções devem ser pequenas. Esse é o princípio básico. Eu já tinha essa noção, mas eu não tinha noção de quão pequena. E o livro fala que é realmente bem pequena. De duas a cinco linhas é o ideal. Acho que, não sei, quando foi a última vez que você fez uma função de duas linhas? Acho que não deve ter sido muito recente, talvez nem eu. Mas ele fala que esse é o ideal. Mas, obviamente, nem sempre a gente consegue fazer funções com menos de cinco linhas. Então, ele fala que até 20 está ok. Mais que 20 linhas já é exagero. Para fazer isso, a gente tem que usar algumas técnicas. Uma delas é que, dentro de blocos com if, else, for, enfim, tudo que tiver identação no Python, deve ter o mínimo de linhas possíveis dentro deles. Se puder, duas ou até uma. Obviamente, o único jeito de fazer isso é que dentro desses blocos também tenham outras funções. Além disso, não deve haver mais de dois níveis de identação dentro de uma função. Então, nada de if dentro de for, dentro de outro if, dentro de um try, enfim. Só são dois níveis de identação. Mas fica meio difícil ficar pensando, ah, número de linhas, então vou ter que ficar contando as linhas. Como é que eu sei qual é o número de linhas ideal? Então, ele dá uma outra alternativa. Então, em vez de ficar pensando em número de linhas, que é mais complicado e bem subjetivo, ele fala que uma função tem que fazer uma coisa só e bem. Então, cada função fazendo apenas uma coisa. Então, funções que fazem mais de uma coisa devem ser quebradas em duas ou mais funções. Além disso, não deve ter repetição de código. O mesmo código aparecendo em vários lugares ao longo dos arquivos. Por quê? Primeiro, isso deixa o código mais extenso. Porque é a mesma coisa aparecendo em vários lugares. Não precisa. Além disso, isso é um chamariz absurdo para bug. Porque você vai dar alguma manutenção nesse código, você tem que lembrar em todos os outros lugares onde esse código aparece, para lembrar de mudar também. Provavelmente, você vai esquecer de algum desses lugares e o código vai ter algum problema, vai ter algum bug nele. Então, funções resolve isso. Bom, vamos agora para um exemplo, então. Esse aqui a gente vai começar a ler junto já. É uma função, espero que todo mundo esteja vendo, que, bom, pelo nome, os nomes das variáveis estão bons nesse exemplo. Então, esse obtém a carga horária do dia de hoje. Então, primeiramente, você pega o dia de hoje. Aí você acessa uma base de dados. Então, o nome da base de dados é Tasks. Você pega essa base de dados. Você usa esse método aí, GetFilteredEntries, para filtrar as entradas dessa base de dados com a data de hoje. Dessa maneira, conseguindo as tarefas no dia de hoje. Bom, você inicia a carga de trabalho com zero. Você faz um for passando por todas as tarefas dentro da tarefa de hoje. Pega o lugar em que essa tarefa ocorre. Pega a duração dessa tarefa e faz uma pequena checagem. Se a tarefa ocorrer dentro da casa da própria pessoa, você só soma a carga de trabalho, só acresce a carga de trabalho à duração da tarefa. Se a tarefa ocorrer no escritório, além de você acrescer a carga de trabalho à duração da tarefa, você tem que acrescer também o tempo de viagem. Que, pelo contexto, a gente imagina que seja o tempo de deslocamento até o trabalho. Por fim, quando você acabar o loop, você vai ter na variável carga de trabalho, o valor, realmente, da carga de trabalho no dia de hoje. Essa função está boa? Essa função está pequena o suficiente ou ela está grande? Bom, ela não tem mais do que 20 linhas, mas, por outro lado, ela também não tem menos do que 5. Mas não vamos pensar nisso. Vamos pensar, será que essa função está fazendo uma coisa só? Num primeiro momento, eu consigo perceber que não. Eu consigo separar que ela está fazendo duas coisas, no mínimo. Ela está pegando da base de dados a lista de tarefas de hoje e ela está calculando a carga de trabalho. Então, se uma função está fazendo mais de uma coisa, a gente tem que quebrar ela em mais funções. No caso, uma função para cada coisa que ela está fazendo. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente quebrou, a gente criou duas novas funções. GetTasksFromDBByDate, passando como argumento date, para você pegar as tarefas do banco de dados da data de hoje. E GetWorkALoadFromTasks, então, a partir de um grupo de tarefas, a gente calcula a carga de trabalho. A função original simplesmente usa essas duas funções. Então, ela pega a data de hoje, isso permanece igual. Só que, para pegar as tarefas do dia de hoje, ela usa o GetTasksFromDBByDate, passando a data de hoje. Tendo o Today's Task, ele chama o GetWorkALoadFromTasks, passando as tarefas de hoje, para conseguir a carga de trabalho. Dessa maneira, fica tudo mais organizado. Vamos passar rapidamente por dentro dessas duas outras funções, mas, basicamente, é o código que a gente já viu no slide anterior, que estava tudo acumulado na função original. Então, o GetTasksFromDBByDate acessa essa base de dados de nome Tasks, usa aquele método GetFilterEntries, filtrando pela data, que vendo a função original, a gente sabe que é a data de hoje, e retorna as tarefas da data de hoje para a função original. O segundo método, a segunda função, perdão, GetWorkALoadFromTasks, dado um grupo de tarefas, ele faz aquele esquema de fazer um loop, indo acrescendo a carga de trabalho, ou a duração da tarefa, se a tarefa for em casa, ou a duração da tarefa mais o tempo de deslocamento, se ela for no escritório. Vamos focar agora nessa função, na função GetWorkALoadFromTasks. Será que ela também não está muito grande? Bom, o número de linhas é a mesma coisa. Não tem mais que 20, mas também não tem menos que 5. Só que, se você lembrar, tem uma regra que eu falei, que dentro de um bloco for, deve ter o mínimo de linhas possível. Se puder, uma. E, nesse caso, tem seis. Então, já é um indicativo que não está muito legal. Além disso, também, será que está fazendo uma coisa só? Talvez não, se você parar para pensar. Porque, além de calcular a carga de trabalho, ele está checando essa questão de checar o lugar onde a tarefa ocorre, para ver se tem ou não que considerar o tempo de deslocamento até o trabalho. Então, vamos quebrar isso em duas funções também. Essa, vamos criar outra função, no caso. Então, a gente pega tudo aqui que está dentro do for e transforma em uma função. Então, a gente criou agora a função GetTasksFullDuration. Então, o GetWorkALoadFromTasks, ele se preocupa simplesmente com calcular a carga de trabalho. E o GetTasksFullDuration é quem vai fazer essa verificação, como a gente pode ver, do local onde a tarefa ocorre, para ver se tem ou não que considerar a duração, além da duração, simplesmente, da tarefa, o tempo de deslocamento. Dessa maneira, com essas quatro funções, o código está bem mais limpo, está bem mais organizado, do que o primeiro exemplo que a gente mostrou, do que o primeiro código que faz o GetTodaysWorkALoad. Cada função tem menos do que cinco linhas, tirando essa última, mas, normalmente, funções que trabalham com if, el, se acabam realmente passando das cinco linhas. Mas o conceito principal não é exatamente como eu falei, quantas linhas tem, é um indicativo. Mas o principal é que cada função dessa aí está fazendo apenas uma coisa. Bom, a ordenação das funções. As funções devem ser organizadas para que se dê para ler o código, como se estivesse lendo um artigo, ou um livro, ou qualquer texto, é de cima para baixo. Então, uma função que é chamada por outra função deve estar logo abaixo daquela que o chama. Escrito assim está meio confuso, mas eu vou mostrar um exemplo em seguida. Isso por quê? Para que funções correlacionadas, por uma chamar as outras, devem estar perto. Porque se ela estiver muito distante, a pessoa que vai estar entendendo o seu código, ela vai ter que ficar scrollando a tela para cima e para baixo, loucamente, para entender a relação entre as funções. Talvez alguns já tenham percebido, mas enquanto a gente foi quebrando as funções, eu já fui organizando de maneira que siga essa regra que eu falei. Então, o getToDaysWorkerLoad, a primeira função que ele chama é getTasksFromDBByDate. Dessa maneira, o getTasksFromDBByDate vem logo em seguida. Nesse exemplo original, o getTasksFromDBByDate não está chamando mais ninguém. Mas vamos imaginar que, até por questão de repetição, a gente imagina que essa tarefa de ficar pegando coisa do banco de dados vai aparecer diversas outras vezes ao longo do código. Então, vamos fazer uma função para se preocupar somente com pegar coisa do banco de dados. Então, a gente criou o getEntriesFromDBByDate. Então, o getTasksFromDBByDate simplesmente chama o getEntriesFromDBByDate. Então, vem da questão da ordenação, o getToDaysWorkerLoad chama o getTasksFromDBByDate. É meio recursivo. O getTasksFromDBByDate chama o getEntriesFromDBByDate. Então, é ela que vem logo em seguida. A partir daí, meio que recursivamente, a gente volta e essa aqui não chama mais ninguém desse próprio módulo. Então, meio que recursivamente, a gente volta e vê qual que é a segunda função que o getToDaysWorkerLoad chama. A segunda função que o getToDaysWorkerLoad chama é o getWorkerLoadFromTasks. Então, ela vem aqui logo em seguida. Deixa eu abrir ela para a gente ver. o getWorkerLoadFromTasks, por sua vez, ele chama o getTasksFoldRation. Então, o getTasksFoldRation vem logo em seguida. Eu não coloquei aqui aberto, mas o getTasksFoldRation não chama mais ninguém desse mesmo arquivo. Bom, falar agora de argumentos e retornos. Quanto menos argumentos uma função tiver, melhor. Mais do que três argumentos já é um exagero. Por quê? Primeiro porque isso deixa a linha mais longa. Se você fizer uma função com, sei lá, dez argumentos, vai certamente passar, digamos, os 79 linhas do PEP8. Então, além disso também, a gente tende a esquecer que ordem que os argumentos aparecem. Quem nunca teve problema de um código que não rodava porque trocou a ordem que os argumentos apareciam em uma função e ele não funcionou? Então, quanto menos argumentos tiver, menos chance isso tem de acontecer. O que pode ser feito para resolver isso? Primeiro, usar mais classes e objetos. Porque um método de uma classe pode acessar tanto as variáveis que vêm de argumentos quanto os atributos da própria objeto usando o self. Além disso, também usar mais objetos como argumentos, que é esse exemplo que eu vou passar aqui em seguida. A gente tem uma função bem simples, makeCircle, que faz essa figura geométrica. A gente passa x e y, que provavelmente devem ser as coordenadas do ponto central do círculo, e o raio. E aí ele gera essa figura geométrica. Mas tem três argumentos, não é ruim. Como eu falei, mais que três seria exagero. Mas quanto menos, melhor. Então vamos tentar diminuir o número de argumentos. Como eu falei, inclusive, quando eu estava explicando e eu falei isso, x e y provavelmente são as coordenadas do ponto central do círculo. Então, por que não criar um objeto ponto? Então a gente cria um objeto ponto passando x e y e usa esse ponto como argumento do MerckCircle. Diminuiu o número de argumentos, foi de três para dois, o que já é bom, e além disso deixou muito mais claro. Você não precisa, obviamente, nesse caso era um tanto quanto óbvio, mas você não precisa ficar supondo que x e y é um ponto. Você simplesmente usa assim, fica menor, fica mais claro. O último comentário sobre argumentos e retornos é que o livro desrecomenda muito que você altere objetos que são argumentos. o Python permite isso, você pode alterar um argumento que é um objeto, mas o livro fala que não, que argumentos são entradas e retornos são saídas. Por que isso? Porque você dá mais segurança para a pessoa que vai estar usando a sua função, de que o objeto que ele vai estar cedendo para a função como argumento não vai ser descaracterizado na linha seguinte. Ele sabe que se ele passou um objeto como argumento de um jeito, na próxima linha, depois que a função agiu, o objeto vai estar idêntico. Então dá mais segurança para quem estiver usando a sua função e inclusive evita que se a pessoa desconfiar que o objeto pode ser alterado, ela vai ter que entrar no código da sua função para ver o que ela está fazendo e ter certeza que não está mudando nada. Então, se for um acordo entre todos, por exemplo, que trabalham na sua empresa que funções não alteram argumentos, a pessoa, entendendo o que ela faz logo pelo nome, ela consegue usar a sua função sem se preocupar em ter que olhar o código para ver se o objeto dela não vai ser alterado. Um último ponto é sobre comentários. O livro é bastante crítico sobre comentários, ele não gosta de comentários, porque ele fala que normalmente comentários surgem em códigos ruins. É um código que a pessoa fez, ela olhou, achou que ninguém ia entender nada, e ela falou, ah, então eu vou colocar um monte de comentário para quem pegar meu código conseguir entender. Ele fala que não, que na verdade comentários não são a solução para um código sujo. Então ele sugere que você gaste esse tempo que você estaria escrevendo um comentário para explicar um código sujo para corrigir o código, para reescrever, refatorar, para que ele se torne um código limpo. Então o código deve ser capaz de se expressar sozinho, porque quem melhor do que o código para falar o que o código está fazendo? Ele é a única verdade absoluta. Então tente ao máximo fazer, e Python ajuda nisso, eu comentei no começo da apresentação, tente fazer com que o código se expresse, expressa a sua intenção, e expressa a sua história por ele mesmo. Como que a gente pode evitar código? Tem algumas técnicas também. Normalmente funções substituem muito bem um comentário. Eu coloquei aqui um exemplo de um código voltado para robótica. Eu faço parte de um grupo de robótica aqui da USP, o Artog, então eu criei esse código lá. É um código que basicamente é assim, tem um robô, o robô tem um sensor de laser que ele fica passando o laser assim em volta do robô para ver a distância dos objetos ao redor do robô. Então o que esse sensor dá é esse laser distance reading, que nada mais é do que uma lista com distâncias, que é a distância ao redor do robô para vários ângulos. Então dado essa lista de distâncias, números, são números, eu quero pegar o obstáculo mais perto. Quem fez alguma faculdade de programação ou fez algum curso, deve ter passado por esse problema em algum momento na faculdade de vocês, que é dado uma lista de números, basicamente, é dado uma lista de números, eu quero achar o menor número dessa lista. Então dado uma lista de distâncias lidas por laser, eu quero achar a menor distância. É basicamente isso. E o algoritmo também todo mundo já deve ter feito algum dia. Então eu inicio a variável menor distância com um valor muito alto. Nesse contexto eu não preciso colocar infinito, eu coloco qual que é o máximo valor que o laser consegue ler, que é o range max. Aí eu vou fazer um loop percorrendo todas as distâncias, o valor individual de distância lido nessa lista de distâncias, ignorem por um momento as duas primeiras checagens, foquem só na terceira. Então se a distância atual for menor do que a menor distância que eu vi até agora, a menor distância que eu vi até agora é a distância atual. Então fazendo isso, quando eu percorrer todos os números de distância, eu tenho a menor distância. Imagino que todo mundo já deve ter feito isso. Só que eu fiz o código sem essas duas primeiras checagens e não dava certo. Dava problema, dava problema, eu não entendia porquê, o algoritmo, eu falei, é simples, a gente viu isso na faculdade. Aí eu fiz a documentação do sensor a laser e descobri que algumas dessas posições de distância, algumas dessas leituras para algum ângulo, podia vir um valor inválido. Por causa de alguma trepidação do robô ou alguma interferência, podia ser que em um ângulo a distância veio inválida. E o que é uma distância inválida? É ou esse valor, essa posição da lista de distância está nulo ou ela ser erradamente pequena. Pequena ao ponto que ela é menor do que a própria documentação fala que é a menor distância que o próprio laser lê. Então, claramente, isso é algo inválido, você não espera. Então, para resolver isso, eu coloquei essas duas verificações adicionais. Então, eu checo primeiro se laser distance não é non e depois eu checo se laser distance é maior do que o range min, que é a menor distância que o sensor consegue ler. Só que aí eu parei, pensei e falei será que a próxima pessoa que pegar esse código vai entender por que eu coloquei essas duas verificações ou ela vai achar que eu sou louco, que eu fiz besteira e coloquei coisa que não devia? Porque a pessoa pode olhar e falar como é que ele está comparando se a distância que o leitor lê é menor do que a mínima distância que ele lê? Esse cara está louco, eu vou arrancar essa verificação porque não faz sentido. Porque essa pessoa provavelmente não vai entender que pode ser que seja uma leitura inválida. É realmente uma distância que não faz sentido mas pode acontecer por alguma interferência no sensor. Então eu falei vou fazer o que? Vou colocar um comentário. Então eu coloquei um comentário aqui a gente precisa checar primeiro se a leitura é válida. Pensei agora está tranquilo quem se deparar com esse código não vai apagar porque ele vai ler o comentário e vai ver que está bom talvez essas duas primeiras checagens fazem sentido nessa função. Aí eu pensei meu motivador nem foi apagar o comentário meu motivador foi eu acho que essa linha está um pouco grande provavelmente deve ter passado das 79 caracteres eu falei deixa eu quebrar isso para diminuir o tamanho dessa linha. Então eu criei uma função chamada isValidReading em que dado uma dessas posições da lista de distância dado uma leitura de distância do laser eu checo se ele não é nulo e se a distância é maior do que o mínimo que o sensor consegue ler e substituir lá no IF meu objetivo foi cumprido eu diminuí apesar de um pouquinho o tamanho da linha eu já estava pronto para colocar o comentário de volta quando eu parei e percebi não, eu não preciso mais do comentário porque o próprio nome o próprio nome da função já está deixando claro para que servem essas duas verificações então a pessoa vai ler se a leitura é válida e essa questão de se a distância atual é menor do que a a menor distância encontrada até o momento aí coloca a menor distância coloca a distância atual na menor distância então vendo esse isValidReading a pessoa já vai entender o que está acontecendo vai entender que existem leituras inválidas e que para garantir que uma leitura não seja inválida eu tenho que fazer essas duas verificações inclusive ele vai perceber que eu tive o trabalho de criar uma função para isso então a pessoa não vai apagar do nada no mínimo que ela vai fazer é vir perguntar para mim por que eu coloquei isso por que não pode apagar bom algumas dicas finais então não tem problema em fazer o código rápido para ver ele funcionar não precisa desde que você começa a fazer a tarefa fazer o código limpo separar em várias funções colocar ótimos nomes de variáveis a gente sabe que a gente faz um código o nosso prazer é realmente ter ele funcionando o quanto antes às vezes inclusive você está até testando se o que você está fazendo é possível você vai até jogar fora se não for então não tem problema faz rápido pode fazer de qualquer jeito não precisa tomar tanto cuidado até funcionar mas a partir do momento que funcionou não fala que a tarefa está feita ainda a partir que funcionou aí sim você para olha se o código não estiver limpo refatora refatora para que o código seja limpo então faça o necessário para dizer que a tarefa está feita faça o necessário para refatorar o código para torná-lo limpo aí sim você pode dizer para os seus colegas acabei a tarefa passar o card no trelo no gira enfim então faça pode fazer funcionar primeiro mas deixe o código limpo antes de falar para os outros que está tudo certo pode ir para a produção ou pode fazer revisão de código enfim além disso pratique é que nem o livro fala que é que nem andar de bicicleta não adianta eu vir aqui passar a teoria todas as equações matemáticas de como a gente se anda de bicicleta se você não andar não vai dar certo então tem que realmente andar de bicicleta às vezes cair de cara no chão e com o código limpo é a mesma coisa não adianta eu vir aqui falar essas dicas ou mesmo você ler o livro completo se você não praticar se você não produzir código limpo adeus perceber que não está tão limpo assim pergunta para os seus colegas deu para entender está tudo certo tem alguma outra dica então pratique de maneira que o código fique cada vez mais limpo apenas uma mensagem final que na verdade é o que está no começo do livro inclusive é uma mensagem um pouco forte se for ver mas é algo que é necessário de se dizer para você se considerar um profissional da programação segundo o livro e para mim faz todo sentido você tem que fazer um código limpo talvez não com essas dicas aqui mas com algumas dicas de que dê para as outras pessoas entender seu código então escrever um código limpo é o que você precisa fazer para se considerar um profissional então não tem desculpa razoável o suficiente para você fazer alguma coisa menos do que o seu melhor então com isso eu concluo só queria deixar mais um outro recado que na verdade quando eu fiz essa palestra ela deu duas horas tipo tinha 100 slides então eu obviamente tive que cortar um monte de coisa para vir aqui apresentar para vocês no tempo mas eu imagino vai colocar os slides no site depois então quando me pedirem para eu passar os slides eu vou passar a versão completa dos slides com todas as outras partes que eu acabei tirando aqui na apresentação então eu indico que mesmo quem estava aqui baixe os slides depois vejam os outros tópicos se ficar alguma dúvida porque normalmente eu fiz slides para apresentação então não está tudo tão explicadinho igual um slide professor e tal então se você ficou com alguma dúvida em alguma coisa que não está tão claro nas partes que eu não falei aqui manda um e-mail também conversa a gente pode até marcar um dia alguma conversa eu explico melhor tudo beleza? Obrigado aplausos aplausos Aplausos